Normalmente as notícias correm muito rápido e por isso é importante, principalmente os órgãos públicos, informem claramente as ações que fazem no dia a dia. Um seminário aqui da capital discute as melhorias neste relacionamento entre comunicação e poder público. Faz toda a diferença, a transparência que está em jogo. Vamos ver. Eduardo é jornalista e já passou pelas redações de grandes jornais do país. Ele é um dos profissionais que agora reforça a importância da qualidade da informação que sai dos órgãos públicos para os veículos midiáticos. Os meios de comunicação historicamente se transformaram no braço operativo, operacional da comunidade junto às instituições públicas. Ou seja, alguém sozinho não consegue chegar num palácio, bater na porta do prefeito, do governador. Junto a um meio de comunicação isso ganha força. Desde ontem a comunicação pública é tema de debate em Florianópolis, num seminário estadual promovido pela Associação Catarinense dos Municípios. Pelo menos 60 cidades estão representadas. Quanto mais a gente qualificar esses profissionais que vão passar essa informação para a imprensa, tenho certeza que vai receber melhor essa comunicação por parte da nossa comunidade. Em painéis e mesas redondas, a criatividade, as estratégias de marketing e o papel dos assessores de imprensa que atuam nas prefeituras estiveram em discussão. A forma como a informação institucional é divulgada impacta diretamente na eficiência de como ela vai ser recebida. É o dever do Estado de informar para a população as suas ações. Por exemplo, uma campanha de vacinação. É de suma importância que haja uma campanha publicitária produzida por uma agência profissional, licitada através de uma concorrência pública, e que isso leve a mensagem da melhor forma possível a toda a população. Diferentemente das empresas e marcas que usam da mídia através da publicidade para atrair clientes, vender produtos, os órgãos públicos lidam com a exposição principalmente para dar uma resposta à comunidade daquilo que está sendo feito, onde os recursos estão sendo aplicados. E um dos principais princípios que pautam essa comunicação é o da transparência. É muito recente os dados públicos estarem disponíveis para a população. Hoje com a digitalização do mundo, com as redes sociais, isso democratizou um pouco mais. Mas os meios de comunicação seguem sendo o braço confiável, o braço forte da comunidade.